Música Quem vê a Johanna em meio às crianças não imagina todas as dificuldades enfrentadas para chegar até aqui. A venezuelana deixou seu país em crise para buscar uma oportunidade no Rio Grande do Sul. E há quatro meses trabalha nesta escola em Esteio, onde auxilia crianças com deficiência em sala de aula. Cuidar de outras pessoas, sabe, e dar de comer a outras pessoas e ensiná-los a serem independentes e saber que eles entendem e que eles vão, pouco a pouco, superando-se e fazendo as coisas por eles mesmos. É uma coisa maravilhosa. Cada adelanto que eles têm, já estão aprendendo a falar, aprendendo a comer solzinhos. Muitos aqui já estão aprendendo a dizer muitas palavras em espanhol. Quando a questão é o novo lar, ela não tem dúvidas. Não vai deixar o solo gaúcho. E o Estado está precisando de gente, porque a população economicamente ativa está diminuindo. É o que apontou uma pesquisa realizada pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. O estudo mostrou que o Rio Grande do Sul precisa abrir suas fronteiras para mais trabalhadores como a Johanna. O estado está perdendo população, mas o fluxo de pessoas que saem daqui não é tão representativo. O que chama mais a atenção é a baixa taxa de imigrantes que vêm para cá, seja de outros estados ou países. O Rio Grande do Sul tem a menor taxa migratória, com exceção dos estados do Nordeste. Ou seja, recebe menos mão de obra do que exporta. Por isso, precisa apresentar condições para manter os gaúchos aqui e principalmente atrair trabalhadores de fora. É muito importante que a gente tenha políticas para atração e retenção de talentos no estado, para que isso possa gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Sem gente a gente não faz o desenvolvimento. Então, esse é um fator muito importante. É algo que é muito semelhante ao que acontece, por exemplo, na Europa, nos países mais desenvolvidos em que há uma força de trabalho mais envelhecida também. É muito semelhante ao que acontece aqui no Rio Grande. E esses países têm essas políticas justamente de atração para compensar a perda de produtividade. Ao contrário do que as pessoas pensam, o imigrante não vem para roubar emprego. Ele vem sim para contribuir para a economia e gerar emprego. E isso aí daria uma ajuda muito grande para o estado, tendo em vista a perspectiva de que a partir de agora nós não teremos mais um aumento da população em idade potencialmente ativa, aquela idade dos 15 aos 64 anos, que é a idade onde as pessoas mais produzem. A Johanna está mostrando que é só uma questão de aliar oportunidade com determinação. Eu me considero uma mulher muito afortunada, bendecida por Deus, e te posso dizer com toda certeza, se eu, Joana Carolina Villarruel Salazar, tivesse que voltar a passar por tudo o que passei, por todas essas coisas malas, para chegar aqui, com certeza, passaria por tudo para chegar aqui. O que se você vai dar para chegar? O que se você vai dar para chegar? Obrigado.